Música Que foi preso na zona norte do Rio, o homem suspeito de atirar em um policial militar em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, na semana passada. O crime teria sido cometido depois de uma discussão absurda por causa da venda de um passarinho. Pedro Paulo Filho tem os detalhes. Antônio Alves Gomes, de 53 anos, foi preso em flagrante com a arma do crime e levado para a delegacia de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Segundo a polícia, ele foi o autor do atentado contra o PM Ivanir dos Santos Almeida, de 45 anos, na noite da última quarta-feira. De acordo com testemunhas, o PM estava no carro quando foi fechado por outro veículo, obrigado a descer e atingido por pelo menos dois disparos. Ivanir foi levado em estado gravíssimo para o Hospital da Posse. Depois de analisar imagens de câmeras de segurança e ouvir testemunhas, a polícia civil localizou o suspeito, escondido em uma casa no acesso à Cidade Alta, na Zona Norte. E os investigadores também descobriram que o crime teria acontecido após uma discussão sobre compra e venda de um passarinho. Assim que tomamos conhecimento do fato, representamos junto ao plantão judiciário pela prisão do Antônio, sendo decretada a prisão temporária. Antônio responderá a inquérito policial pelo crime de tentativa de homicídio qualificado, cuja pena pode alcançar de 12 a 30 anos de prisão. Na semana passada, a Record TV mostrou a indignação da família. Você fica sem entender e sem conseguir imaginar como o ser humano pode ser tão ruim nesse ponto de atirar na cabeça de alguém que tem família, que tem gente por ele ou qualquer outra pessoa. Isso é muito desumano. Segundo a polícia civil, Antônio já foi encaminhado para o sistema penitenciário do Rio. Ele vai responder por tentativa de homicídio. Legenda Adriana Zanotto